Eu vou abrir hoje Meu Deus Não vai ter nada aqui Ó, jogador Jogador? Jogador Esse aqui é jogador? Jogador Jogador Não é jogador Ó, jogador Não é Eu posso olhar, mãe? Rony Eu tô com medo, mãe, eu posso olhar? Pode Olá, galerinha, eu sou o Rony da Oliveira e sejam bem-vindos ao nosso canal Hoje eu estou aqui com mais um vídeo de 3 horas da manhã E o vídeo de hoje é abrindo Esses 5 pacotinhos aqui de figurinhas do meu álbum da Copa do Mundo Gente, eu deixei essas 5 pra abrir com vocês Porque vocês me pediram muito pra abrir figurinha às 3 horas da manhã E, gente, eu acho que nada vai acontecer Por mais que eu esteja com muito medo Nada vai acontecer Porque, tipo, Copa do Mundo, figurinha de jogadores Gente, olha só A minha seleção brasileira como já tem vários jogadores Eu acho que se eu tiver muita sorte Entre esses pacotinhos aqui eu vou encontrar o Neymar, gente Já torce comigo E deixa muito like Explode o dedo no like Se inscreve aqui no canal E assim que acabar esse vídeo você vai direto no canal Irmãos Oliveira Porque também vai ter vídeo lá te esperando Me segue nas minhas redes sociais que eu vou estar aparecendo bem aqui na tela E o beijo de hoje lá do Instagram vai para Vai pra Bia Underline Carvalho 2876 Beijão, princesa! E se você quiser que eu te mande um beijo Eu vou postar essa foto aqui no meu Insta Você só precisa deixar o seu coraçãozinho na foto E algum comentário E agora Bora ver o vídeo! Pessoal, agora são 3 e 3 da manhã Eu tô aqui com a Mames Olá, galerinha! E gente, eu tô com muito medo Porque vocês comentaram Que quando você abre figurinha Algum da Copa do Mundo Às 3 horas da manhã Aparece coisa estranha O que você acha, mãe? Eu tô com medo Eu tô com medo Eu vou deixar aberto aqui na seleção brasileira Porque eu acho Que eu vou conseguir pegar o Neymar, mãe Eu tenho certeza O que a senhora acha? Vamos lá Você também quer que eu pegue? Olha, ele tá aqui, ó Falta pouco, né? Pra você concluir o alto Falta um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove figurinhas E aqui, ó Em dois pacotinhos já vem dez Então, olha a sorte Vou abrir o primeiro, mãe Tá preparada? Tô Ó, normal Vou abrir Eu acho Que na verdade eu vou fechar o outro Aí, você me fala se veio bom, tá? Tá, mãe? Tá, bem Ó Deixa eu ver aqui Deixa eu descoar Primeira Segunda Ai, mãe Que foi? Não, mãe Uma figurinha do Thanos? O Rony, não Gente O Rony passou a Annabelle, aí Annabelle? Não sei Foi um bicho com uma cabeça grande Tem o Thanos O Jason? É aí Mãe Olha isso Na seleção brasileira tá o Jason Gente Cadê? Que horror Mãe, como assim? Como que a Copa do Mundo Gente Tem o Thanos também Tava lacrado Mãe, sabe quem é o Thanos? Não Ele é um vilão de Guerra Infinita Não, eu tô preocupada Gente, como que é isso? Mãe, é porque Mãe, eu não entendi Não era pra... Tava lacrado, gente Eu juro pra vocês Vem... O que que foi? Tem a Tiffany A mulher do Chuck, mãe Rasgue esse bicho Mãe, mãe Gente, ó Eu posso rasgar mesmo, mãe Jogar no lixo E tirar... Não, eu vou deixar pra cá Ai, que horror, gente Mãe, olha que horrorosa Que ela... Olha isso Ela me dá medo Bicho feio O que que vem parar aí? Galerinha Eu não tô acreditando O álbum O... Tava lacrado O Thanos Gente O Jason O pacotinho Tava lacrado Na galerinha Ó, gente Eu vou abrir outro Pra vocês verem Ó, essas aqui foram as figurinhas Ai, meu Deus Que horror Que horror Tem o Thanos, a Tiffany E o Jason, gente Ó Gente Vai longe Mãe, deu pra pegar na câmera Que tem o Jason O Thanos E a Tiffany Olha isso aqui, gente Que horror Essa Tiffany Me deixa com muito medo Não gosto dessa boneca Ó, e eles estão com o símbolo Da seleção brasileira, mãe Olha isso Assim, eu não tô... Eu não tô acreditando Porque o pacotinho, galerinha Tava lacrado Lacrado Eu vou abrir outro Pra vocês verem Olha só, gente O Rony, não abre Mãe, claro que... O Rony, não abre Lacrado Fechado Ó, ó Eu vou abrir esse aqui, gente Meu Deus, eu tô com medo Não, mãe Esse aqui já vai vir normal Eu tô morrendo de medo Eu não vou nem olhar Me fala o que tem aqui Eu tenho que olhar? É, mãe Esse... Ai, nada Esse... O Rony Esse... Meu Deus É o Chuck Gente, olha isso Mãe, eu quero rasgar essa figurinha Eu tô com muito medo, mãe Gente... Mãe, tem o Fred Grugue ali também Não, tem alguma coisa acontecendo aí Gente, como que é isso? Mãe... É seleção brasileira E tá vindo esses... Esses espinhos Olha isso, ele é cheio de espinho Gente... Aqui tem o Fred Grugue E tem o Chuck Gente, tem o Chuck no álbum Da seleção brasileira Não tem sentido Olha isso, gente Gente, três horas de amanhã Acontece uma coisa Gente, não tô acreditando nisso Mãe, você tá me trolando Você que deve estar me trolando, Lohan Mãe, eu tô abrindo agora Você me trollou Não tem como E agora? O que a gente vai fazer, mãe? Mãe, o que eu faço com você? Aonde vai colar isso, Lohan? Aonde? Em lugar nenhum Eu vou rasgar isso aqui Eu vou jogar fora Mas vem no pacotinho Será que tem alguma... Não sei Será que tem algum lugar pra colar isso? Não sei Mãe Será que esse álbum é... Meu Deus Mãe, eu acho que não tem lugar nenhum pra colar isso, não Vou jogar esse álbum fora Eu não quero mais esse álbum Eu tô com muito medo Eu vou abrir o próximo pacotinho, mãe Mas eu tô com muito medo que vai vir e se vir, sei lá, mãe Gente, isso é uma pegadinha Outro monstro, mãe É você que tá me trolando, com certeza, mãe Não, Lohan Claro que não Gente, eu vou abrir esse aqui Seu pai comprou, entregou, deixou aí pra gente fazer esse vídeo Então é ele que tá trolando, mãe Não pode ser, não tem que controlar Gente, está lacrado Vocês estão vendo, né, galera? Lacrado, lacrado Ó, ó, ó Eu vou abrir agora Agora, gente, ó Mãe, eu acho que vai vir um monstro aqui Eu tô com medo Gente, esse foi o pior vídeo das três horas da manhã Qual é esse? Tá uma coisa que eu não quero Ó, não Jogador Jogador, normal Jogador Normal Quem é isso? Não, não Mãe Mãe! Mãe! Quem é esse bicho? É a Samara Quem é esse bicho? Você lembra que ela já ligou pra gente? É a Samara, mãe Gente É a Samara Olha, não tô acreditando Olha só E ela ainda tá como símbolo da seleção brasileira Olha, Brasil A taça Eu não tô acreditando nisso Gente, Samara O chamado É O que que houve? Tem um negócio de face, mãe Olha isso Olha só Galerinha Galerinha Todo mundo em pânico Olha aí Gente, mãe Todo mundo em pânico É a informação que tem desse adesivo Todo mundo em pânico Não quero mais esse álbum E isso aqui é figurinha? O que que é? Mãe! Sabe aqueles jogos mortais? Sei Então esse palhaço Jogos mortais É isso mesmo, mãe Que horror Galerinha Mãe, eu tô com muito medo Vocês só viram essa dandeira aqui do Brasil? E essa classe aqui? Olha só Olha Olha aqui, gente Na figurinha do Jason tá escrito assim Adora as sextas-feiras trezes Olha aqui Que isso? Bem aqui embaixo na figurinha do Jason Gente, no álbum da... Gente Galerinha O Thanos tá escrito O maior vilão dos tempos Cadê? Aqui embaixo E da Tiffany Noiva do Chucky Mãe, o que que tá escrito no Chucky? Não sei Chucky tá escrito O boneco que ninguém quer ter Cadê? Mãe, já pensou o Chucky aparece aqui? Rasga esse boneco agora Eu vou rasgar Rasga Gente, esse aqui... Rasga isso Rasga isso Fica com você, mãe Não, eu vou queimar todos os... Ó, esse aqui é o Razer É o Renascido do Inferno Meu Deus Eu vou abrir o próximo É o último, gente É o último E eu tenho certeza que nada de ruim vai acontecer Pelo menos eu espero que nada de ruim aconteça Mãe, o que que você acha? Eu prefiro que você não abra Gente, lacrado Olha aqui, lacrado Ó, eu posso balançar Se tiver recorde de like A gente volta e abre esse pacote Mãe, claro que não Eu tô com muito medo Mãe, eu vou abrir hoje Meu Deus Não vai ter nada aqui Ó, jogador 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 Não é jogador Ó, jogador Não é Eu posso olhar, mãe? Eu tô com medo, mãe Eu posso olhar? Pode Mãe É o Pennywise, mãe É doente a coisa? Como assim? No álbum da seleção brasileira Gente, que horror Olha isso Mãe Mãe, eu tô com muito medo Galerinha, vocês viram que eu... Eu falei Palhaço Doente a... Mãe, tem a Fala aqui Sabe, diz que filme é? Não Invocação do mal O quê? A Fala aqui, mãe Sabe quem ela é? Eu vou contar a história dela pra vocês Essa aqui Essa mulher Sempre que você esquece de orar de noite Diz que ela vem te pegar Oh, honey Que horror Mãe Isso não existe Mas diz É a lenda É a lenda Que ela Sempre que você não orar de noite Ela vai atrás de você E te pega Ela suga a sua alma Porque você não orou Tô com medo Mãe, você acha que eu não tô? Como eu vou dormir hoje, mãe? Como que... Deixa eu ver Tava lacrado Mãe Tem a Annabelle Eu não acredito Eu não acredito Annabelle Eu não acredito Eu não acredito, mãe Mãe Já pensou? Ela aparece pra gente, mãe Não quero esse bicho Mãe, a Annabelle Gente, a Annabelle É a pior boneca que existe no mundo No mundo todo É a Annabelle E o Chuck Mãe, eu tô com muito medo E o resto é jogador Mãe, o que a gente vai fazer, mãe? Olha isso, mãe Essa boneca é muito feia, galerinha Ela é horrorosa Não é só feia Olha a cara dela De que vai pegar a gente Eu não tô acreditando Mãe, parece que ela tá olhando Mãe, parece que ela tá olhando Tava fechado Lacrado Em vez de vir os jogadores Gente, galerinha Muita coisa pra minha cabeça Gente, eu tô vendo Se tem algum lugar pra colar isso Mãe, não tem nem lugar Pra colar isso Eu já sei Eu vou ver Quantos adesivos desse Vieram Eu tô com muito medo Aqui Um, dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Gente Onze Adesivos É, foi doze, mãe A gente rasgou o Chuck Ó Grito O Grito O Jogo de Mortais Tem esse aqui Tem o Thanos Tem o Gente Eu tô Tem até o Freddy Krueger Mãe, você tem noção? Annabelle Samara Pennywise Valak Tiffany Mãe Não pede, esbarrou na cama Tiffany Mãe, eu vou ver se Não tem número atrás Não tem nem lugar pra colar Nem número Olha só Será que foi quem que esbobou esse pacotinho? Tem número atrás Mãe Não tô acreditando Eu não sei o que eu vou fazer com isso aqui O que eu faço, mãe? Eu acho que eu vou guardar Joga fora isso, mãe Eu não quero isso no meu quarto Como assim, mãe? Mãe, eu não quero isso no meu quarto Gente, eu só falo uma coisa pra vocês Não abra figurinhas Do álbum da Copa do Mundo Às 3 horas da manhã, gente Não faça isso Pelo amor de Deus Eu tô com muito medo Mãe, eu vou ter que dormir com a senhora Eu tô com muito medo Rony, você me obrigou a fazer esse vídeo Mãe, joga isso no lixo Eu vou jogar fora sim Pessoal, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa muito like Explode o dedo no like Se inscreve no canal Vai no canal Irmãos Oliveira Agora Até o próximo vídeo Beijos Mãe, joga isso no lixo Vou jogar de pessoa Joga longe, mãe Longe Mãe, não esquece Joga o chug fora Mesmo rasgado Joga fora Música 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 Música